Nada melhor do que a gente ter à mão um belo quitute rapidinho, delicioso e nutritivo na época do carnaval, né? Que a gente pula pra caramba. Então eu vou ensinar pra vocês uma empadinha com base de brócolis incrível, low carb, deliciosa. A garantia de uma massa sequinha é o brócolis. Eu vou colocar aqui, ó, num pano e vou espremer pra tirar bem a água. Esse brócolis, obviamente, está cozido. Esse processo, ele é muito importante, gente. Sabe por quê? Se vocês colocarem direto o brócolis com os outros ingredientes, sem tirar essa água toda aqui que tá saindo, a sua empadinha vai ficar molenga, não vai ficar crocante. Você não vai conseguir pegar na mão e sambar ao mesmo tempo, entendeu? Não, vai ficar tipo... Não queremos isso, né? Então, ó, espreme, faz bastante força. Chama o namorado, sabe? Chama aquele bó que você encontrou lá no bloquinho. Chama o filho. Chama a galera pra ajudar. O importante é espremer bem. Feito isso, aqui tem outro bó, limpinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, aproveitar pra vocês verem o ponto. Olha só como é que fica, tá vendo? Fica bem sequinho. Fica o brócolis desidratado. Vou passar ele pra cá. Não tem problema se ainda tiver uns pedacinhos, tá? Porque a gente vai continuar, ó, batendo aqui e a gente vai fazer uma massa bem lisinha. Eu vou colocar um ovo inteiro. Alho. Esse alho aqui, ele é opcional. É porque eu acho, né, muita gente também vai concordar comigo, que brócolis e alho combina pra caramba. E parmesão. Novamente, mão na massa. Não tem outra forma de fazer isso aqui, tá? Amassa bem. O que eu mais gosto nessa receita é que ela é mais fácil, muito mais fácil, do que fazer uma massa tradicional de empadinha. Que leva horas. Aqui você não vai levar nem 10 minutos. Uma dica legal, se você não tiver fogão, tiver só um micro-ondas, por exemplo, é que você pode fazer o brócolis no micro-ondas. Coloca ele na água, deixa 5 minutinhos, que ele também cozinha. Então, essa empadinha dá pra até fazer no micro-ondas. Depois você devolve. Dá pra fazer todo o processo no micro-ondas. Isso é super legal. Ok. O ponto... Vou mostrar no close aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui. Nada de mais. Agora é só a gente moldar a nossa forminha. Se você usar uma forma que não seja de silicone, o ideal é você untar com um pouquinho de azeite. Agora é só levar a base da nossa empadinha no forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutos. Uma sugestão de recheio enquanto a base da nossa empadinha tá assando. No processador, eu vou colocar a ricota fresca. Mas isso é só sugestão, tá? Você pode fazer com o que você tiver na geladeira. Um frango que sobrou na geladeira, pode picar e colocar. Carne, outros tipos de queijo. Fica à vontade. Parmesão. Esse aqui é o meu preferido. Eu amo ricota e parmesão juntas. Requeijãozinho, né? Sempre bom. Novamente. Sugestão. Faz como você quiser e aproveita. E diz aqui embaixo como foi que você fez o recheio da simpadinha. Uma dica. Faz toda a diferença do mundo. Sempre colocar erva. Aqui eu vou colocar manjericão. E salsinha. Tomilho cai super bem também. Recomendo. Faz muita diferença. Agora eu vou fechar aqui. E processar. Recheio pronto. Agora é só a gente colocar nas nossas bases de empadinha. Hora de devolver para o forno. 180 graus. Até dourar. Tirei minhas empadinhas do forno. Já tem mais ou menos uns 5 minutos. Mas ainda está bem quente. Eu vou mostrar como elas desenformam fácil. Para vocês verem que o negócio aqui é sério. Olha que gracinha. Está quente o negócio aqui. Eu vou cortar uma. Olha que delícia pessoal. Sério. Eu vou me despedir de vocês comendo essa empadinha. Que é boa assim, né? Olha. Façam a versão de vocês em casa. Façam ela grandona. Como se fosse uma quiche também. Que é super legal. Enfim. Usa a sua criatividade. E não deixe de compartilhar com a gente como é que você fez a sua. Nossa. Beijo, gente. Bom carnaval. Hum. Legenda Adriana Zanotto